É um caso absurdo em que uma adolescente que teria sido induzida a tomar bebida alcoólica para manter de maneira forçada relações sexuais com um rapaz de 18 anos. O crime aconteceu em Patinga e foi denunciado pelos pais da vítima. O suspeito seria o namorado da menina que tem 12 anos, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, familiares da adolescente contaram que ela estava próxima a uma praça no bairro Iguaçu acompanhada do namorado, como já foi dito, um rapaz de 18 anos. Portanto, ele teria oferecido a ela um copo de vodka e em seguida ele a levou para a casa dele no bairro Esperança. Então, aproveitando da situação de embriaguez da adolescente, ele teria cometido o abuso, os abusos sexuais. Portanto, uma equipe da Polícia Militar foi até a casa dele e, ao notar a presença dos militares, o rapaz tentou fugir, mas acabou sendo alcançado e preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Ipatinga. Já a menor, a garota de 12 anos, foi levada para uma unidade hospitalar, onde passaria por exames. Saulo, só relembrando, vale frisar que o artigo 217 do Código Penal diz o seguinte, Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos sem o consentimento é considerado estupro de vulnerável e a pena prevista para este crime é de 8 a 15 anos de prisão. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. Obrigado.